Olá, gente boa! Aqui estou eu para dar as boas-vindas do canal Mundo do Dani. Pois é, gente, aqui vocês vão ver muitas coisas incríveis, por exemplo, dicas de viagens, hotéis, lugares bonitos para conhecer música, esportes. Vai ser demais, olha, vou falar de Lego Stop Motion, ensinar para vocês, porque é uma coisa que eu gosto muito e creio que vai ser muito proveitoso para vocês também, o Paper Toy. Para mim é algo que significa muito, porque eu gosto muito de fazer e tal. E vai ter muito mais aqui, aqui vai ser demais mesmo. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal do Mundo do Dani. Tchau, gente! Tchau, gente!